Olá pessoal, tudo bem? Vou ensinar vocês a tocar Casal Modão do Michel Teló Começou com Dó com Nona Ele é bem parecido com Sol, tá vendo? Põe esses dois dedos juntos aqui Nessa terceira casa aqui Põe esse dedo de fazer coisa feia Aqui em cima Na mesma direção Esse dedo aqui Logo abaixo Atrás aqui Fazendo o Dó Subiu pra Sol Maior Beleza? O Dó com Nona é abaixo O Sol Maior É pegando a partir da mais grada aqui Que é a Misona E aí você vai descer pra Ré menor Que é 1, 2, 3, tá vendo? 1, 2, 3 3 dedos aqui Jogou a pestana aqui pra fazer o Fá Fá Maior Vamos lá Jogou lá no Dó com Nona Vamos lá Se for pra namorado E não ter Pá E não ter Pá No Pá Do parceiro de festa De farra, né? No caso É o Sol Maior Beleza? Você tá no Dó com Nona Se for pra namorado Se for pra namorado E não ter Pá No Pá 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 Parceiro de Fá Eu nem Nem quero Vai pra Ré menor Nem quero Eu nem quero Você repete Vai no Fá Maior Eu nem quero É 2, nem quero Eu nem quero Ré menor Eu nem quero Fá Maior Beleza? Se for pra namorado E não ter Pá Se for pra namorado E não ter Pá Eu nem quero Eu nem Quero Tá vendo? Fá Maior Concluindo Fá Maior Aí repete a mesma coisa Se for pra passear Onde não Onde não toca Sol Maior Se for pra passear Pra sair junto Se for pra sair junto Onde não toca Sertanejo Onde não toca Sertanejo Sol Maior Eu nem quero Vai pra Ré menor Eu nem quero Eu nem quero Fá Maior Eu nem quero Beleza? Vou repetir de novo Dó com Nona Sol Maior Ré menor Fá Maior E repete de novo Dó com Nona Sol Maior Ré menor E Fá Maior E Fá Maior Se você voltar no Dó com Nona Igual a gente tá sempre voltando Você vai pro Ré menor Por isso que a gente combinou É pouca frescura Vai pra Fá Maior É pouca frescura É muito No amor Você vai pra Sol Maior Amor Aí você pode bater Da forma que você se sentir mais à vontade De expressar o seu sentimento na hora da música Se você estiver expressando um sentimento leve Você vai Por isso que a gente combinou É muita frescura e muito amor Leve Só bate Agora se você estiver querendo subir a música Por isso que a gente combinou É pouca frescura e muito amor Entendeu? Aí você fica a sua critéria A transição Aí aqui Sol Maior Nós dois não é Casal modinha Volta pra Dó com Nona Aí vai ser a mesma sequência Que você tá fazendo No começo da música O refrão São as mesmas sequências de nota Que você tá fazendo no começo da música Beleza? A única variação que vai ter nessa música aqui Vai ser nessa parte Por isso que a gente combinou É pouca frescura e muito amor Só isso O resto é Dó com Nó Sol Maior Ré Menor Fá Maior Beleza? Nós dois não é Casal modinha No modinha você vai pra Ré menor Entendeu? Ó Nós dois não No É Você é sol pra sol É Casal modinha Vai pra Ré menor 5, 6, 7 Beleza? Dó com Nona Nós dois não é No É vai pra sol maior Casal modinha Vai pra Ré menor Dó com Nona Dó com Nona Foi pra falar Casa moda Dó com Nona Nós dois não é Nós dois não é Não é